Amigo do Leandro, pegamos em direto ali no P.A. Vamos lá, que é para nos esfriar. Os chaves na frente, 1 a 0 em partida. Não, Gary, mais um. Levantou errado ali, amigo, pegou mixar. Ele já está com 10 horas de tempo. Já usou o Heide ali, o Heide. Troca de 10, 4. Passa uma macumba ali, o Heide. Tad de Kicks, Tad de Frenks. E o Chaves no round a 0. Estudando aí no segundo round. Era 1, 2, 2, 1. É 1, 2. Estudando aí, o Heide. Estudando aí no final, 3. Especial. Está indo para o lado. Estudando aí no final. Estudando aí no final. Estudando aí no final. A gente vai trazer o meu chave Choriu Ciro Andou um grego ali na nossa cidade de setor Mudou de lado Homem Choriu o complexo ali Aquele golpe é safe Rombou o nuclear Muito bem Tirou a espada Chegou A parede Está saindo No chão Vente do silício Mandou o combo E a orienta ficou parada O que aconteceu? Não puniu direito Choriu o que Bolou Pode terminar o round ali no nuclear Um vente barato Mais um low 7 segundos no nuclear fechou o round Respira Respira Def Léo Chaves conseguiu sair daquele bloqueio ali Mandou o dele como vingança Acertou Partida Partida da parelha pessoal Enchou o Yoshimitsu ali Incomodando ali naquele geluzinho Poxa Escreu Pode finalizar Léo Chaves Boa punição Escreu e Finaliza Léo Chaves perfeitamente Boa partida Boa partida Boa partida Boa partida Boa partida Boa partida Boa partida